Ela entrou tão lindo, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou QR Code Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz, inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu E chega um garçom com os balões de corações Escolheu a bebida, abriu um sorriso e inscrito E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro, na boca de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz, inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ela pediu, em casamento, restaurante, aplaudiu Um na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz, inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Com tanto lugar nesse mundo Com tanto lugar nesse mundo Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Eu não faço nada em casa Eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta, ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta menos eu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu 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 Tudo nessa vida vai e volta menos eu Vai ver o vagabundo que você perdeu 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 Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Nadição Ferinha Deus é a forma pra ti Eu vou pirar De um dia De um dia Encontrar Da mesma forma Que eu Desejei encontrar Com alguém Com alguém Como eu Que pudesse querer Que pudesse Me amar Se eu te perder Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Preste atenção Preste atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou estrela Atual Idiota Não tem volta Sou estrela Atual Idiota Não tem volta Não tem volta Não tem volta É meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha Adson Ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Música 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 A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Para mim Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Para mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim E essa aqui é a Sucesso, Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Alô, mano, batidão 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 Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você 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 Deixei uma gaveta reservada Pra guardar cês esquecês Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz paz Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Não valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Tá na hora de me apresentar Eu era um maluco Eu era um maluco Dos bota-mala Eu era um maluco Dos bota-mala Disparador de alá Me abrindo de lá Valia nada Já batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Tá na hora de me apresentar Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que tu não quer mais me ver Me lavou a sonha Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E o que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Gosta que não quer meu beijo Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Oh, Maldão! E essa é mais um do Serestão do Ferinha Uma moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remingado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um daldão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Pra tocar no paredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um daldão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Navegou Não quis saber Me atragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar E sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só E foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou 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 Não quis saber Me atragou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Vem Vem Sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Vem Sem ninguém Por favor compreenda Por favor compreenda Você é ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Vem com a cereja do nome É pra se apaixonar E dançar com a ladinha Bora clavir Bora clavir Bora clavir Bora clavir Bora clavir Abalizou Seretado com o que Bora clavir Tá ok Tu é gostosa Então joga a putão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Pra maior pressão Tô querendo rever Esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vibola, ê, brisa, ê Que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir e descer Pode até subir e descer Pode até subir e descer O papinho faz assim Vem que vem que vem de mim E hoje eu tô fazendo e descer Então, toma, 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 toma Essa é pra tomar cachaça e pra bater no paredão, menino Escalo os media, papá Mereça no fogo, filho, vem Tu tá ok, tu é gostoso, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pagodão E bolaê, risaê, que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer pode até sub e descer No papim faz assim Vem ni, vem ni, vem ni E hoje eu tô facim Tô que tô, que tô facim Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá com a lista? Dá aquela quebrada aqui no baixo Tem assim Então toma, toma, toma Toma, 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 toma Tem de putariazinha gostosa, hein? Toma, 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 toma Bota os dedos pra trabalhar, vai menino Arrocha, 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 arrocha Vem com a cereça do Pong Já vai se apaixonar E dançar coragem Ao vivo no passe